O que você vai fazer? Você vai começar a tirar os hinos aleatoriamente? Ah, vou tirar qualquer hino. Não. Começa primeiro pelos hinos da harpa cristã. Eu sempre estou batendo nessa tecla, porque é muito importante vocês entenderem. Começa primeiramente pelos da harpa. Por que pelos da harpa, professor? Porque são hinos atemporais. Eu já comentei aqui algumas vezes com vocês sobre isso. Pelo fato deles serem atemporais, se você levar um mês, dois meses, ou seis meses, ou um ano para tirar esses cinquenta hinos, eles não vão mudar. Por quê? Vão ser hinos que sempre vão ser tocados aí na sua igreja. Agora, os hinos avulsos, às vezes lança um hino novo essa semana e daqui três meses já parou de cantar. Então não vale a pena você começar por esses hinos avulsos, porque pode ser que você comece a tirar eles até que você aprende, depois de três meses já não está nem tocando mais esses hinos. Então você vai criar uma estratégia de montar o repertório. Durante três meses você vai anotar todos os hinos da harpa cristã que são tocados na sua igreja. Anota num caderninho e todos os dias você vai treinar eles. Vai demorar três meses para você ter acesso a todos esses hinos. Mas no primeiro a semana vai ser tocado, por exemplo, vamos supor que seis a oito hinos. Pega essa sequência de seis a oito hinos, pega a cifra deles, estuda e fica repetindo todos os dias. Então durante uma semana, todos os dias você vai repassar esses seis hinos. Primeiro vai te dar uma habilidade técnica muito boa, muito grande. Se você tem, por exemplo, dificuldade de troca de acordes, você vai conseguir ter muita dificuldade. Olha só exemplos práticos aqui para vocês poderem estar acompanhando e entendendo. Vamos supor que você toque quatro hinos que tem, que está no tom de sol maior, por exemplo. O hino conversão. Consegue, eu andei perdido, vaguei. Olha só que legal. Só para vocês perceberem como que a gente consegue, inclusive, estudar repertório ao mesmo tempo que a técnica. Aqui, ó, conversão. Beleza. Aí você vai tocar também mais um outro hino, que vai ser o hino... Pode ser aquele hino 1 da Arpa Cristã, que é o hino Chuva de Graça. Aí vamos supor que você vá tocar outros hinos, mas dois hinos diferentes aqui. Vamos supor que você vá tocar o hino também Grandiosa Sul. Vamos supor que você tenha mais um quarto hino. Vou colocar aqui mais um hino aqui, diferente para a gente poder estar fazendo. Pode ser o hino... Deixa eu ver se eu vou lembrar. Porque ele vive. Beleza, ó. O que a gente tem aqui? Eu tenho aqui quatro hinos que estão no tom de... Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Eu tenho quatro hinos aqui da Arpa Cristã, que está no tom de sol maior. Eu coloquei aqui de propósito todos eles no tom de sol maior, para vocês conseguirem perceber uma particularidade. O que a gente tem em comum entre eles? Os mesmos acordes. Então, se você vai tocar na igreja, por exemplo, e você começa a treinar, vamos supor, quatro hinos que estão no mesmo tom na mesma semana, você já vai estar aprendendo muitas coisas. Todos eles são acordes de sol, doi ré. Às vezes está em ordem aleatória. Mas qual que é a vantagem? Se você está iniciando agora, além de você estar treinando esses hinos todos os dias e adquirindo um vocabulário maior de hinos, conseguindo criar uma lista maior de hinos, você também vai estar treinando a troca desses acordes. Então, algumas pessoas falam para mim, professor, tenho dificuldade na troca dos acordes aqui, ou tenho dificuldade com o ritmo. Só de você treinar esses hinos e estar montando o seu repertório, você vai estar treinando muitas coisas simultaneamente. Tanto o repertório, quanto o ritmo, quanto a troca de acordes. Olha só como que fica esses hinos, como que eles são todos parecidos. Tem um acorde de sol, de dó e de ré. Estou treinando o ritmo, estou já aprendendo um repertório novo e estou treinando aqui, no caso, a sequência dos acordes. Segundo hino que a gente vai ter, deixa eu colocar o refrão aqui também para vocês poderem ver que certinho que a gente vai usar depois isso aqui também. Segundo hino, chuva de graça, você vai estar treinando ele todo dia e automaticamente criando um repertório maior e treinando os três acordes. Ele vai ficar assim, ó. Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mundar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedindo ao Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Acabei de treinar o hino que tem apenas três acordes e ao mesmo tempo estou treinando para conseguir memorizar esse hino, esse repertório. Próximo hino, Grandioso é a Su, também vai ter os três mesmos acordes, que é o sol dói e ré Ele vai ficar assim, ó Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contempla a Tua Com a imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Com a imensa criação Refrão Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Beleza, e a gente vai ter mais um último hino aqui, ó Que eu coloquei como exemplo, que é o hino Porque Ele Vive Que também vai ter apenas três acordes, que é os mesmos Sol, Dó e Ré maior Vou estar treinando ainda a troca desses três acordes E automaticamente também vou estar treinando o repertório Vou estar aumentando o meu repertório de hinos E treinando os ritmos simultaneamente, ó Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sou Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Refrão O que Ele vive Posso crer No amanhã O que Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Beleza Beleza Isso aqui é uma estratégia Eu coloquei esses hinos Para vocês conseguirem Para vocês conseguirem visualizar Que às vezes a gente acha que falta tempo para a gente poder treinar Ou que a gente tem que dividir o nosso estudo entre ritmos Entre troca de acordes E entre repertório Mas na verdade Se você utilizar essa técnica Essas dicas que eu estou mostrando para vocês Você consegue estar treinando todos os dias Todas essas coisas ao mesmo tempo Simultaneamente Então a gente precisa otimizar o tempo Senão não dá tempo de você aprender e estudar tudo o que você precisa Então automaticamente você anota o nome dos hinos da arpa cristã Por isso que eu incentivo vocês começarem pelos hinos da arpa cristã E por isso que eu sempre falo Para quem não conhece o hinos da arpa cristã Começa a conhecer A buscar esse conhecimento Porque são os hinos mais didáticos Os hinos atemporais e os melhores Para você começar a estudar Ah, mas não toca na mesma igreja Não tem importância Estude Tenta conhecer eles e aprender Porque eles são os melhores Para você iniciar no seu instrumento Entendendo isso Vocês viram que eu peguei Vários hinos no mesmo tom E automaticamente Por eu estar tocando esses mesmos hinos No mesmo tom Eu consegui ter muito mais facilidade Na hora de eu estar treinando o ritmo Estar treinando a troca dos acordes E já criando repertório Então você vai ter que fazer isso Todos os dias Todo dia você vai tocar o hino inteiro Porque assim você vai conseguir Memorizar mais facilmente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí